E aí, censuradas? Eu sou a Vicky, e antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais, que vão estar na tela. Bom, o tema de hoje é pra quem é apaixonado por filme, mas nunca tem tempo de assistir. Então, vamos falar sobre curtas-metragens lésbicos. Todos os filmes têm menos de 5 minutos, então dá até pra assistir no intervalo da aula, do trabalho, seja lá o que for. E eu vou logo adiantando que todos eles têm gratuitamente aqui no YouTube. O primeiro filme que eu vou falar é uma comédia, e é uma situação que eu acho que muitos de nós passamos, porque é o seguinte, tem duas meninas que começaram a sair recentemente, aí elas estão apaixonadinhas pela outra, e estão naquela fase de contar tudo pra amiga, tipo, ai amiga, ela ligou, ai amiga, a gente fez isso. E aí, por acaso, elas se encontram em uma lanchonete, e as duas estão com suas respectivas melhores amigas. Só que, elas ainda não têm intimidade suficiente, não se conhecem bem pra saber quem é aquela pessoa que está com a outra. E aí, ao invés de pensar, né, que é a melhor possibilidade, tipo, poxa, deve ser uma amiga. Ela faz como muitas de nós fazemos, e pensa no pior. Aí elas pensam, nossa, deve ser outro date dela, ela deve estar pegando essa menina. E aí elas ficam meio sem saber o que fazer, assim, e também não querem perguntar uma pra outra. E aí, as duas acabam fingindo que estão em um date. Só que, na verdade, eu sou amiga delas. Elas só querem não ficar por baixo, entende? Não façam isso. Eu sou da merda. E aí, entre as contas, elas vão tendo cada vez mais intimidade, mas nunca a ponto de se sentirem confortáveis pra perguntar pra outra, né, se elas estão só entre elas, se elas vão ter realmente algo sério, se elas vão namorar, ou se vão ficar com outras pessoas. E o nome do filme é Aria Exclusive, que quer dizer nós somos exclusivas, ou seja, nós estamos saindo com outras pessoas. Infelizmente, ele não tem legenda em português, mas tem em inglês. De qualquer forma, não tem tanto diálogo, é mais visual mesmo, então dá pra assistir tranquilo. O segundo filme se chama Female, e esse praticamente não tem fala, acho que só tem umas duas frases do filme inteiro. E conta a história de duas amigas de infância, que elas eram melhores amigas desde sempre, só que tinha um sentimento maior aí do que amizade. E aí elas crescem, e sempre sendo amigas e tudo mais, e em algum momento, uma delas acaba arranjando um namorado. E aí a outra fica muito mal, porque a outra super tava pretendendo pedir ela em namoro. E aí vocês vão ter que assistir o resto pra saber. E o terceiro filme, que eu achei mais foda de todos, ele é dividido em duas partes, de mais ou menos 5 minutos também, e ele não tem fala, então dá pra assistir de boas. Tem só mensagens de WhatsApp, em inglês. Mas são palavras bem simples, acho que não tem problema nenhum pra quem é iniciante em inglês. Ou até pra você chamar a Crutch, que sabe inglês, assistir junto. Bom, ele se chama Long Distance Relationships, que é relacionamentos de longa distância. E ele é justamente isso. Duas meninas que ainda moram à distância, óbvio. E elas tão meio que tentando fazer isso funcionar. E aí cada parte do filme, que tem a parte 1 e a parte 2, é a visão de uma delas do relacionamento. Então você acompanha tudo que elas tão passando de um lado e do outro. É muito legal, é muito foda. Assistam, porque vale muito a pena. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar o curtir se vocês gostaram. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque depois de amanhã nós temos mais vidas. E se vocês quiserem pedir algum tema, fiquem à vontade. Podem pedir ou pelo Instagram ou aqui nos comentários mesmo, que eu vou olhar.